Eu já consegui passar essa segunda parte algumas vezes, mas ainda não consegui pegar a lua lá do final, então vamos ver se agora vai dar bom. Vou fazer um Shell Jump aqui invertido. Aqui tem que ser mais rápido. Beleza, se eu demoro muito ali o Vine chega no bloco e aí ele para de crescer e a gente precisa dele. Beleza, acho que agora vai dar bom hein. GG, boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!